O senhor falou aqui sobre autismo. Olha, na minha geração, digamos na minha infância, eu que já sou cinquentinha, não se ouvia falar muito, sabe? Praticamente zero autismo. E agora você vê autismo, casos de autismo em quase toda a família, doutor. A que o senhor atribui isso? Então, eu tenho feito muitas palestras, lives, palestras em congressos e tentado falar com as autoridades, porque nós estamos vendo uma catástrofe humanitária. Infelizmente, ainda a maioria dos políticos, das autoridades não entenderam isso e não sabem o que fazer. Infelizmente, a gente vive uma série de narrativas que enganam, distorcem o entendimento. Então, um deles é esse. Quando a gente era jovem, eu tenho cinquenta e sete anos. Então, quando eu estudei medicina, a gente não via autismo, casos de autismo. Então, eles falam assim, não está aumentando os casos de autismo, só está tendo mais diagnóstico porque facilitou. Isso é uma falácia enganosa e mentirosa. Porque já tem estudos mostrando que esse argumento de que o diagnóstico ficou mais fácil, ele condensou quatro diagnósticos, tudo em autismo. Então, isso responde a um aumento apenas a 11% dos diagnósticos, do aumento dos diagnósticos. Mas, antigamente, era uma criança em 5 mil, na década de 70, 80. Hoje, em 2020, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, eles declararam que existe uma criança a cada 36 com autismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL